Manhã Show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família Band FM, a sua rádio do seu jeito Band FM, estamos no ar, estamos ao vivo aqui na 90,3 FM, hein, Amandita? Bora, galera, começar essa quinta-feira com tudo Bom dia, bom dia, bom dia, você que tá indo trabalhar, você que já acordou faz muito tempo Você que está acompanhando a Band FM, estamos chegando com tudo nas suas manhãs Hoje é dia 17 de setembro de 2020, Galo É isso aí, 17 de setembro de 2020, quinta-feira, quinto, hoje é dia de TBT Hoje é, que saudades daquele lugar Saudades do que a gente nem viveu ainda, viu, você que é a razão da minha libido Ai, menino Ney, bem isso Menino Ney, é isso aí moçada, nós vamos juntos até as 11 horas da manhã com muita coisa boa Com muita informação e claro, muita música também Porque a gente gosta de dançar e cantar pra você, combinado? Certinho? Eu sou o Luiz Felipe Galo, você me segue no Instagram, Luiz Felipe Galo E segue também a Amanda Negrini lá no Instagram E sempre a gente vai estar juntinho e misturado aqui O negócio não quer abrir aqui, então você me fala, Amanda Quem estará conosco hoje aqui no programa Manhã Show? Como sempre, temos convidados super especiais, papo interessante E hoje a gente vai receber a Márcia Santos Ela que é psicopedagoga Olha que legal E a gente vai falar do momento da educação pós-pandemia, né? A gente tá vivendo aí, todo mundo praticamente estudando em casa Muita gente é a favor do retorno às aulas Muita gente acha que não, só a partir de 2021, né? Mas a psicopedagoga já estuda esse momento nessas crianças E as mudanças no setor da educação Então a gente vai falar do perfil do impacto da pandemia Na faixa etária e do infanto juvenil Se vai causar algum impacto na vida dessas crianças E claro, né? O mundo pós-pandemia será outro, com certeza Também a gente vai falar da relação dos professores e alunos Como fazer essa avaliação a partir de agora O suporte que a escola poderá oferecer aos alunos e professores Porque tá todo mundo aprendendo a viver esse novo cenário, né? Verdade Então daqui a pouquinho a Márcia vem bater aquele papo com a gente E ela já tá fazendo vários movimentos na internet Vários canais no YouTube também Ela vem expondo o estudo da avaliação desse momento atual Então você pode participar com a gente Mandar mensagem pra cá O WhatsApp tá liberado E aí, Gala, eu quero saber se as pessoas são a favor ou contra o retorno das aulas O que elas acham do retorno das aulas Ou o que vocês acham aí da volta às aulas Tem que ser nesse ano de 2020? Só no ano de 2021? Vocês acham que vai funcionar? Como é que tá sendo aí pra você? Você que é mãe, você que é estudante também, né? Porque eu acho que tá todo mundo sentindo esse impacto E até você que é professor ou professora Conta pra nós também como é que tem sido essa realidade Muitos professores têm trabalhado mais do que o normal nesse momento de pandemia Justamente por estarem em casa, né? Então a situação é bastante interessante da gente tratar É bastante importante a gente falar aqui no programa Manhã Show 999-795-825 O WhatsApp tá aqui pra você mandar a sua mensagem E também o nosso Facebook Estamos em nossa live do Facebook da Band FM Poços de Caldas Combinado? E claro, hein, gente? Os melhores recados da nossa seleção de parceiros Aqui no programa Manhã Show Eu quero falar primeiro da Unopar, viu? Agora mais do que nunca é hora de estudar sem sair de casa As inscrições da Unopar pro segundo semestre já estão abertas E o vestibular é gratuito Graduações de 2 a 4 anos com mensalidades a partir de 169 reais Se já participou do Enem ou é servidor público Temos descontos especiais pra você Estude quando e onde quiser Faculdade Unopar, mais de 15 anos de experiência no ensino EAD Na rua Doutor Mário de Parva, 572 Telefone 3721 7618 WhatsApp 998276990 Entre em contato com a Unopar Fala que você acompanhou aqui na Band FM Tenho certeza que você vai ter um atendimento especial, beleza? E lembrando que é um momento muito bom pra você se capacitar Um momento muito bom pra você estudar Ainda mais se você tá aí parado nesse instante Não tá fazendo muita coisa Vamos colocar pra rodar aí, moçada Vamos girar, é claro, também O seu conhecimento E assim você entrará ou voltará ao mercado de trabalho Né, Amandinha? É isso aí, gente Falando em volta às aulas, né? Que é nosso tema do programa hoje Tem uma notícia que já tá dando o que falar Porque a Prefeitura de São Paulo Vai anunciar aí, deve anunciar As especulações que já estão nos maiores sites do país Que vai anunciar a retomada das aulas presenciais A partir do mês de outubro Durante uma coletiva de imprensa Que vai ser realizada hoje Jura? Será que eles voltam às aulas agora em outubro? Pois é Apesar da pressão de ao menos cinco sindicatos do setor Pra que o retorno só ocorra no ano que vem Todos os detalhes serão ajustados hoje pela manhã E em seguida vão ser anunciados numa coletiva Que vai divulgar o resultado de mais um inquérito, né? E o recado é claro Não dá pra discutir a volta às aulas A questão é como fazer isso E o assunto ainda divide opiniões de autoridades municipais Porém, diante do avanço no controle da pandemia E do impacto sentido pelos alunos A saúde vai autorizar o retorno Conforme sugerido pelo governo do estado Há, no entanto, dúvidas ainda Sobre qual série terá liberação logo nessa primeira fase E há forte resistência Pra se liberar o retorno das séries do ensino fundamental A justificativa é que é mais difícil para as crianças Seguirem os protocolos de segurança Como a gente já falou E também o distanciamento, né? Porque criança, gente, você não controla E por isso, poucas séries devem ter autorização Para voltar já no mês que vem Uma saída imediata possível e avaliada internamente Para atender alunos de todas as idades É liberar aulas extras dentro das escolas Para todas as séries Ligadas a esporte, por exemplo E aí o retorno efetivo dos alunos mais novos Deve ficar para uma segunda fase A partir de novembro Se tudo der certo na primeira, né? E diante da ameaça de greve Entre os servidores A Prefeitura já conta com um plano B Para viabilizar o plano de retomada presencial A atuação dos profissionais temporários Porque também rola dos professores Quererem fazer greve aí E não voltar Que é o que está pegando com a galera do INSS também, né? Pois é, o lance é o seguinte, né, Amanda? Existe até uma pressão por parte de órgãos internacionais A Unicef, a ONU, vários representantes têm ressaltado a importância do retorno das aulas E até mesmo a necessidade, né? Que se é colocada Eu, há algum tempo, né? Eu tinha um posicionamento que eu achava, assim, um absurdo mesmo O retorno em 2020 Eu acreditava que deveria ser em 2021 Porém, eu acredito que sim Para crianças, né? O que são crianças? De dez anos para baixo ali Eu acho que não tem necessidade do retorno em 2020 Devido a esta maior dificuldade, né? Para controlar Que jeito que você controla Para ela não abraçar o coleguinha Não dar a mão para o coleguinha Não tirar a máscara É muito difícil Como se os professores não vão relar na criança também Exato, exato Não pode ir lá, vem aqui, nananã Toda aquela coisa, né? Eu, assim, continuo com essa opinião Que para o ensino primário Ensino fundamental 1 Não pode haver esse retorno Agora, para as crianças Ou os jovens e adolescentes Ali a partir dos 12 anos 13 anos Até os 17, né? Quem entra em ensino fundamental 2 E o próprio ensino médio Eu acredito que sim Dá para trabalhar no sentido da conscientização com esses Porque muitos estão sendo extremamente prejudicados No sentido do ensino mesmo Isso aí a gente vai perceber A médio e longo prazo, viu? A questão do ensino Porque praticamente será um ano perdido Só que ninguém vai poder repetir Então aqueles que estavam aí no sétimo ano Eles estarão ano que vem, no oitavo ano Não haverá repetência E eles não terão aprendido Como deveriam durante um ano Então vai ser mais difícil Essa recuperação do ensino Essa recuperação didática Mas eu acho que agora o caminho Até junto a toda essa pressão Que acontece por órgãos internacionais É que as capitais comecem A aplicar justamente o retorno Para crianças e jovens Um pouco mais velhos Ali como eu disse A partir dos 12, 13, 14 anos Até o ensino médio E trabalhar essa conscientização A conscientização vai depender muito Do principal agente Que são os professores De cada uma das escolas Tanto em âmbito municipal Estadual E também para as escolas particulares Viu, Amandinha? É isso aí, gente Eu também concordo E você? Você acha que as aulas têm que voltar Nesse ano de 2020? Manda pra nós O que você acha disso? Esse novo cenário? Como será? Participa no 0359-9979-5825 Facebook da TV Plan Facebook da Band FM A gente quer a sua opinião Aqui no Manhã Show É isso aí E agora a gente vai dar um pulinho Sabe onde? Lá no Atacadão do Jeans Que delícia, gente Porque lá no Atacadão do Jeans Você encontra a maior variedade em jeans Com o melhor preço da cidade Tem vários modelos de jeans Pra você escolher Você pode escolher o seu preferido Ou levar um de cada, lógico Você também encontra roupa pra toda a família É, roupa infantil Pra homem, pra mulher Pra adolescente Todo jeito, viu, gente? São blusinhas, calças, camisetas Shorts Na moda masculina, feminina e infantil Então não deixe de visitar uma das três lojas Pensou em jeans Pensou Atacadão do Jeans Três lojas lá na Cis Figueiredo Rua Pernambuco E também na Marechal Deodoro Show de bola Ela entra em contato também pelo nosso telefone Com certeza vai dar negócio pra você Que tá com a gente aqui no Manhã Show Viu, gente? Ó, daqui a pouquinho estaremos com a nossa entrevistada Do dia Nós vamos falar justamente sobre a questão Da volta às aulas Da possibilidade deste retorno Até mesmo dessa educação Metodológica Que nós teremos junto a todas essas crianças E aos próprios pais, né? Recentemente, inclusive, Amanda A Secretaria de Educação Impostos de Caldas Lançou uma pesquisa, né? Essa pesquisa houve um grande predomínio dos pais Que disseram que se retornar às aulas Eles não vão mandar os seus filhos Mais de 80% É, pois é Sejam crianças, jovens e adolescentes, né? Eu acho que o pessoal tá com muito medo ainda, né? Exato, exato Porque não sabe como vai funcionar E outra Até as escolas estão pensando como receber esses alunos Se vai um pouco um turno antes Depois outro pra dividir Devido à quantidade de pessoas dentro de uma sala de aula Então a gente sabe que, por exemplo, são 25 alunos O máximo aí que pode ter, né? Mas tem salas Que às vezes passam disso Então como que vai ser Eu acho Pra atender todo mundo, né? Eu acho, viu, Amanda? Que o que vai acontecer A tendência vai ser essa que eu havia dito Lógico que é só uma opinião Mas acho que a tendência vai ser essa Crianças, né? No ensino fundamental Um pra baixo Não poderão voltar, né? Vai ser pra 2021 E aí as outras Outros jovens e adolescentes Que retornarem Igual nós temos, né? Temos aí o sexto ano A Sexto ano B Geralmente são duas turmas só, né? Eu acho que aí vão ter umas quatro, cinco turmas Turmas por série E, ah, mas não vai ter sala pra isso Vai, porque no caso As crianças mais novas Não poderão voltar Eu faria isso, entendeu? Lógico que eu Eu falar essa folha e fazer isso aqui Vamos ver É, vamos ver o que as autoridades vão definir E hoje é tarde em São Paulo Já, né? Tem essa coletiva Definindo como vai ser no estado de São Paulo E claro que como Depois vai chegando pra cá Pra gente ver como será essa definição Mas daqui a pouquinho Esse bate-papo é super interessante pra você Maravilha Vamos de música, Galo? Vamos de música Quem que vai cantar pra nós aí, Momoa? Yasmin Yasmin, vem cá Yasmin Vem cá, Anu Vem cá, vem cá Ela vai cantar ali só, né? Tá com vergonha Canta então pra nós Manhã A senha Nossa, que isso A sua mãe A gente tá romando É porque já é quinta, né, Amanda? A gente já fica mais animadinho Tá taidinho hoje, gente Mais alegre, viu? É isso aí Ó, você que tá com a gente Nós vamos até às 11 da manhã Daqui a pouquinho Iremos falar sobre Volta às Aulas A nossa convidada Psicopedagoga Estará conosco Falando e discutindo Sobre o tema Claro, com o principal objetivo Em levantar ideias Pra que você também possa aí Pensar no assunto Refletir no tema Beleza? E agora eu quero dar um recado Pra você da Audins Aparelhos Auditivos É uma dica Imperdível Da Audins Que é ponto de venda Fonac Aparelho auditivo Fonac Marvel Com uma qualidade sonora Excepcional Desde o primeiro ajuste Som rico e claro Marvel possui modelos Recarregáveis Que conectam a smartphones E TVs E que tal, hein? Ganhar aparelhos auditivos Da Fonac É só participar do concurso Eu quero meu Fonac Pra participar Você acessa o site do concurso Faz a sua inscrição E em seguida O representante Fonac Entrará em contato Pra realizar o teste Após o teste É só retornar ao site do concurso E responder a pergunta O que o Fonac Marvel Vai mudar na sua vida? Aproveite essa chance E participe Arrinde agora mesmo A sua consulta Com a Audins Em Poços de Caldas O telefone é 992390485 E em Mojiguassu É o 9974234971 Audins Aparelhos Auditivos Pois você Merece desfrutar Das ricas paisagens Sonoras Da vida Eba Gente Queremos saber de vocês O que vocês acham O que vocês acham De volta às aulas De volta às aulas Participa no 0359 99795825 Pelo Facebook Da TV Plum Facebook da Bande FM O Kelpliz já mandou Oi Bom dia Mandinha Galizé Cartoleiro Ótima quinta Por mim Pode deixar Para o ano que vem Praticamente acabou o ano Não tem como exigir Das crianças Um distanciamento Ou que usem máscara Durante o dia todo Acho muito complicado Ah o Simara Também mandou um áudio Para a gente Vamos ouvir? Vamos ouvir Eu deveria ter voltado Acho que deveria ter voltado Ponto Ela é dessas E você O que você acha Da volta às aulas Participa com a gente No 0359 9979 5825 Maravilha Manda para nós Então a sua A sua Opinião É claro A sua posição Seu posicionamento Com relação A tudo isso Aqui no programa Manhã Show Combinado? É isso E Galo Ontem Você não vai comentar Do teu time Bebê Ah Eu estava encerrando Se eu falar Que aí o Maurício Vai falar Agora o hino do Corinthians Ai calma Deixa eu contar O SBT Colheu bons indícios Em relação a Libertadores Com a audiência Do jogo do Palmeiras Que marcou a estreia Da Libertadores Ontem Mas a tática Da Globo Funcionou Tá Antes de você comentar Deixa eu te explicar O que aconteceu Com o Corinthians E Bahia Pelo Campeonato Brasileiro A emissora Carioca Reteve o público E impediu De mudar de canal Marcando mais Que o dobro Do grupo De Silvio Santos Mas o SBT Cresceu mais de 40% Em relação a semana passada No mesmo horário E aí no segundo tempo Com a entrada do reality A Fazenda Da Record na disputa A partir do SBT Acabou amargando O terceiro lugar Perdeu o tempo A Fazenda Perdeu Querido Como é que faz Segundo dados prévios De audiência Na grande São Paulo A Libertadores estreou Na nova emissora Com 10 pontos de média E com 12 de pico E aí no mesmo horário A Globo Marcou 24 pontos de média Já a Record Fechou 11 pontos De audiência Com as novelas Jesus Apocalipse E o reality show A Fazenda Apresentado pelo Mion E aí no primeiro tempo Como eu disse De ambas as partidas O Timão Com narração do Kleber Machado Variou entre 26 e 27 pontos De audiência No mesmo horário O SBT Variou entre 10 e 11 pontos E a Record A opção Para quem não gostava De futebol Variou entre 9 e 10 pontos Aí com as novelas Bíblicas Já no segundo tempo Como a gente disse Ficou Globo Record E depois A transmissão Do Palmeiras No SBT Mas o fato É que todo mundo ganhou Você gostou Ficou feliz Você pode assistir Ou não O Palmeiras ganha Assim mesmo Gente Eu não sei o que está acontecendo Com o Palmeiras Esse ano de 2020 Eu sei muito bem O Palmeiras Quebrou um tabu De 37 anos Nunca um time Em 37 anos Brasileiro Tinha ganhado do Bolívar Lá na Bolívia Lá em La Paz É muito louco Tirando qualquer clubismo Agora Os jogadores Dá até dó Os brasileiros Que vão lá Porque lá tem a questão Da altitude Então eles Estão passando mal Sem ar A mãozinha na cintura Assim É engraçado Cada hora é um Que está com a mãozinha Os Palmeiras Estavam tudo preparados Estavam mortos Você é louco O Everton passou mal Teve outros Que passaram uma aula Também E assim O bom é que dá Para fazer bastante Substituição Para dar uma rodada Mas o Palmeiras ganhou De 2 a 1 No placar final O primeiro gol Foi de William Com o pênalti Sofrido por Rony Rony O Cone Da equipe do Palmeiras Mas ainda assim Sofreu o pênalti O William bateu E fez 1 a 0 Depois Gabriel Menino Você é louco Que golaço Que ele fez Bateu lá no meio Do campo A bola ainda foi Lá na gaveta Mói golaço E fez 2 a 0 E estava tudo bem Só que a gente começava Respirar Morrer Quase O Bolívar Conseguiu fazer Um gol E ficou pressionando Pressionando Mas ficou 2 a 1 Põe musiquinha Para o Galo ficar feliz Põe musiquinha Vai E no Palmeiras Mas o Mal Mal vai O Galo vai comentar Do Corinthians também Eu vou também comentar Do Corinthians Porque o Corinthians Jogou com o Bahia Bahia com o técnico novo Com o Mano Menezes Se perdesse pro Bahia Eu ia desmaiar agora Ia botar com quem Mas a equipe do Corinthians Com um sofrimento Que só Ficou 3 a 2 Para a equipe paulista Viu Em cima do Bahia Nossa Bastante gol O técnico Mano Menezes Viu Ex-técnico do Corinthians Aí também Outra oportunidade Esteve à frente do Bahia O Mano Menezes Eu acho que é corintiano O que você acha? Eu acho também Que ele é corintiano Eu também Mas aí quem é o técnico Do Corinthians Agora é o Coelho Que é inclusive um cara Que já foi técnico Intereno por várias vezes No Corinthians E com esse resultado Pode até ser aí Um bom índice Para ele Continuar na equipe Viu Então Corinthians venceu 3 a 2 Placar final Foi um resultado positivo Os corintianos Estão aguentando O Maia perder Não gente Eu estava ficando nervosa Ai que coisa boa Mas aí agora ganharam O meu braço contra o Bahia E nós tivemos também A questão que Foi uma antecipação Que aconteceu da rodada Que foi o jogo Entre São Paulo E Atlético Paranaense Que foi no dia 26 de agosto E o São Paulo Havia vencido por 1 a 0 Placar final Conta para essa 11ª rodada Depois nós teremos ainda Os jogos Só que só nesse fim de semana Viu Amanda Nesse sábado Nós temos campeonato Brasileiro E ontem nós tivemos Também na Libertadores O jogo do Internacional Viu O Internacional A equipe sulista Conseguiu vencer Viu O Internacional Jogou Correr atrás Prejuízo E teve também Apenas uma feiura Viu Amanda Nessa quarta também O Grêmio jogou Contra o Universidade Católica E o time do Grêmio Que estava aí Com aproveitamento É bom Uma vitória Um empate Perdeu do Católica Viu Católica que era O Lanterninha Do grupo E Mas ainda assim O grupo que tem Internacional e Grêmio Continua o Inter Em primeiro lugar O Grêmio em segundo Ambos estão se classificando O Santos jogou na terça E hoje nós temos Mais alguns jogos Também Entre eles O São Paulo Que joga contra o River Plate No Morumbi Às sete da noite Viu E aí fechando Também o Flamengo Que joga contra o Independiente Del Valle Às nove horas da noite Ambas equipes Estão com 100% De aproveitamento Então vai ser Um confronto direto Lembrando que O Corinthians joga Pela Libertadores Ah não 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 Desculpa gente O Corinthians não está Na Libertadores Ha 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 Engraçadinho Vamos rir para ele Mau Mau É isso Então fechado Atualizado Libertadores E Série A Enquanto os bons times Jogaram a Libertadores Jogou Corinthians Fica quieto Quem te convidou Galo Presta atenção Fica E aí Tem mais rodadas Logo 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 Vem de semana Nós teremos então Campeonato Brasileiro Série A E hoje temos esses jogos Da Copa Libertadores Da América Anotaram né galerinha Anotado Agora nós vamos falar Da Gabema Baterias Viu Vamos Porque tem que ter bateria Para você conseguir assistir Esse jogaço aí Viu Só jogo bom Você não pode arriar E não meu filho Então há mais de 50 anos No mercado A Gabema Baterias É revendedora autorizada Das melhores marcas Fazemos entrega de baterias E vamos até você Para resolver o seu problema Baterias novas Para todos os tipos De veículos Com o melhor preço Da cidade Então ó Não deixe seu carro na mão Deixe nas mãos Da Gabema Baterias Telefone É o 3722 2610 É legal você anotar Esse número E deixar no seu carro Se caso acontecer algum problema Você entra em contato Também pelo 3064 2020 E o WhatsApp 991859230 Na Marechal Deodoro 786 Centro de Poços Esse nome você pode confiar Gabema Baterias Legal demais Daqui a pouquinho Estaremos aqui no programa Com a nossa entrevistada Do dia Nós vamos falar sobre a questão Do volta às aulas E claro Você participa Você opina conosco também Sobre esta situação Falando um pouquinho Sobre como será Esse volta às aulas Se você é a favor ou não A Márcia Santos Ela que é psicopedagoga Vai falar com a gente Sobre este tema E já estuda Esse momento Com as crianças E as mudanças No setor Eu falando sobre Impacto da pandemia Na faixa etária Infanto-juvenil Amadurecimento Tanto relação Professores e alunos Avaliação diagnóstica Suporte que a escola Poderá oferecer Aos alunos E profissionais A nossa enquete Pergunta justamente a você O que você acha Do volta às aulas Nós deveríamos voltar Ou não Manda áudio Que a gente gosta bastante A gente coloca aqui também A sua voz Aveludada Combinado? Vamos ouvi-los Zigalo Daqui a pouco a gente Fala sobre este tema Mas também tem notícia Boa para a galera Porque hoje Começa o primeiro Lote dos 300 reais Vamos falar Quem tem direito Aos 300 reais Hoje a Caixa Econômica Federal Começa a pagar A primeira parcela Do auxílio residual De 300 reais E aí os primeiros A receber Serão os beneficiários Do Bolsa Família Cujo número De identificação social Termina em um Lembrando que o calendário Do pagamento do auxílio residual De 300 reais Dos inscritos Do Bolsa Família Vão continuar Seguindo a ordem Do número final Do NIS Dessa forma Os próximos a receber Serão aqueles Cujos NIS Terminem em dois É assim gradualmente E agora O calendário já está disponível Então vocês ficam De olho Porque a gente sabe Que muita gente Está aguardando Esse auxílio Da melhor forma possível E agora começou A partir de hoje Belezeira? Beleza Então fiquem Espertos Pessoal Não pode perder Realmente Para você Principalmente Que está precisando Que necessita Desse auxílio É algo muito importante Infelizmente Nós tivemos Essa redução Para 300 reais Mas ainda assim A gente Ressalta a importância De não perder Nenhum prazo Beleza? Amanda Eu quero aproveitar E dar mais um recado Aqui lá da Orcus Capital Safra Invest Beleza? É sucesso Né gente 175 anos de história Que passaram por muitas gerações Ganha agora mais um capítulo Para escrever a sua história Dessa vez aqui em Poços de Caldas Mais clientes para ficarem satisfeitos Mais patrimônios para cuidar Como filhos E mais empregos sendo gerados Então Poços ganha essa plataforma De investimentos Como você nunca viu Você pode obter novas oportunidades E ser safra Lembrando que a Orcus Capital Está ali na Avenida Doutor Davi Benedito Otoni Número 252 No Jardim dos Estados E o telefone é o 3114-0209 Show de bola Grandes parceiros Vai lá conversa com o Lucas Conversa com o Chico Com certeza vai dar negócio Para você Com a Orcus Capital Safra Invest Está na hora de investir Está na hora de investir Com segurança E muita qualidade Atendimento de primeira Beleza? Ó, nós vamos para mais Um rápido intervalo Daqui a pouquinho a gente volta Para girar as notícias As informações E tem music Para você, meu querido Wesley O safadão Vai, safadão Eu, na forma de cantor Agora é para você Ah, rapaz O negócio é feio, viu E toma água também A Amanda foi lá pegar uma água Para ela tomar E já voltou Com água mineral Poços de Caldas A água mineral Poços de Caldas É puríssima Como a natureza criou Captada na fonte dos amores E envasada com modernos Equipamentos É isso aí Gente, aproveite Que nós temos galões De 10 e 20 litros Copos descartáveis De 200 ml Garrafas de 510 ml Um litro e meio Faça seu pedido Pelo fone 37290999 E o site Aguapoposdecaldas.com.br Água mineral Poços de Caldas Faz bem para a sua saúde Água mineral Água mineral Você vai ficar legal Quintou, né, gente? Quinta-feira ele já começa a ficar animado Porque amanhã ele traz o equipamento dele Para... Você quer que eu traga o bongô Ou o gulilê amanhã? Não sei O bongô porque ele fica tocando toda hora Batucando Ele fica daquele jeito, né? Mal, mal É que o gulilê eu consigo tocar uma música Só o bongô e toca tudo Então, beleza Então, beleza Amanhã tem música aqui, tá, gente? Lembrar Até que eu errei Hoje é dia de TBT, Galo Sofrer Vou postar um TBT hoje Segue a gente lá Arroba Amanda Negrini Luiz Felipe Galo Dois L's Vai Hoje é dia de TBT Tô bebendo todas e lembrando de você Mas chorando aqui só tem um violão Já deu Por hoje tá bom É isso aí, moçada Deixa eu mandar um abração pro Rafael Grande Rafael Lá do Burg Lá tamo junto, meu querido Oi, Rafa Lá na Zona Sul Nosso querido Rafael Você sabe que é uma delícia, viu, Galo? Muito bom, hein? Tamo junto sempre, viu, meu querido? E ó O lance é o seguinte Pra você que tá com a gente A gente também atualiza Música pro Galo Não faz com o teu amor No cauteão Ponteão Por aí, a gente tá na hora Com o som de Pablo Vittar A gente vai girar Girar as notícias aqui De nossa força de região Gira, gira Band Notícias É, gente Vamos atualizar as notícias do sul de Minas Também interior de São Paulo Pra você ficar super bem informado O que tá acontecendo aqui na nossa região E a gente começa Galo Falando, claro, sobre incêndios Neste momento em que estamos vivendo Tem incêndio pra todo lado O clima tá seco Tá muito quente Tá todo mundo aí torcendo por aquela chuvinha Mas Infelizmente estamos tendo muitos focos de incêndio O Corpo de Bombeiros registrou aqui em Minas Só pra gente ter uma noção 12.640 focos de incêndios florestais em Minas Gerais De janeiro a agosto E aí no mesmo período do ano passado Foram 12.528 Ou seja Houve 112 casos a mais, né E de acordo com a corporação Por exemplo, em BH Foram 1.723 focos E na capital mineira 673 Nas últimas semanas O país inteiro tem sofrido com as chamas Que consomem vegetações A corporação não soube dizer O número atualizado Com os incêndios ainda de setembro, né Mas a gente sabe Que estamos sofrendo muito Aqui na nossa região também Principalmente no interior de São Paulo Onde já foi controlado, né Mas tem aviões aí também Disponíveis pra caso Volte qualquer foco de incêndio O que mais que aconteceu aqui na nossa região também? Vamos falar de um acidente De uma menininha de 10 anos Que infelizmente O corpo dessa menina de 10 anos Foi encontrado Em um astúdio Aqui em Poços de Caldas Ontem à tarde No Jardim Itamaraty 3 A menina desapareceu Enquanto ela brincava com os amigos E aí, de acordo com a polícia militar Durante a tarde A Yasmin Vitória Brincava com os amigos E passeava de bicicleta Ainda segundo a PM Em certos momentos As demais crianças Sentiram a falta dela Com isso A polícia e o corpo de bombeiros Foram acionados E iniciaram buscas pelo local No sítio Córrego do Meio Pra tentar encontrá-la Próximo ao astúdio Encontraram um par de chinelos Da vítima Identificado pela mãe De 35 anos E aí, segundo os militares Depois de buscas Com equipamentos De mergulho no astúdio A menina foi encontrada Já sem vida A perícia Esteve no local E liberou o corpo Da Yasmin Para a funerária Hoje de ação Nessa menininha De 10 anos Então Que foi encontrado O corpo dela Ontem Dentro do astúdio E realmente A gente fala Nesse momento A criançada Gente, calor A gente tem que orientar Muito Porque eles entram Na água mesmo Pode ver uma água Quer brincar Qualquer coisa assim E acontecem Essas tragédias Também falando Da Covid-19 Pelo menos Duas novas mortes Por Covid Foram confirmadas No sul de Minas Ontem Os óbitos Ocorreram em Varginha E em Extrema Sendo divulgados Pelas prefeituras E a gente sabe Que a cidade Que mais Tem casos É Pouso Alegre Seguido De Extrema Depois de Itajubá E a quarta cidade É Poço de Caldas Também tivemos Alguns novos registros Em mais cidades Do sul de Minas Jacutinga Por exemplo Confirmou Dois novos casos Contabilizando 313 contaminações Andradas Também a gente Teve novos Nove casos A cidade chegou A 294 contaminações Sendo nove mortes E os dados Aqui do sul de Minas Nós chegamos A 23.230 contaminações Pela Covid-19 Com 597 mortes Em decorrência Da doença E claro A gente fala Que muita gente Está tentando Flexibilizar Muita gente Não está levando Isso em consideração Mas os casos Por mais que tenham Baixado A gente precisa Ficar em alerta E fazer a nossa parte Até o momento Em que surge Uma vacina Para que todo mundo Tenha mais Tranquilidade Para voltar A vida ao normal O que mais Que aconteceu Aqui na nossa região Também Galo Ontem A gente teve Uma notícia Que a juíza Tânia Marina De Azevedo Da 5ª Vara Cível Da comarca de Poços Acatou uma ação Cível pública De responsabilidade Por ato De improbidade Administrativa Contra o prefeito Sérgio Ezevedo E também O secretário de governo Celso Donato E o da fazenda Que é o Alexandre Lino O assunto da ação É o desvio De recursos Do conselho municipal De defesa Do patrimônio histórico Artístico Cultural e turístico De Poços de Caldas Do condepaque E o valor Citado pelo Ministério Público É de 300 mil reais A ação é do Ministério Público Através do promotor Sidney Botia E aí A juíza Tânia Estabeleceu prazos Para que a Prefeitura E o Ministério Público Apresentem provas E defesas A alegação Do Ministério Público É que de forma Constante e rotineira Desde abril de 2018 Foram feitas retiradas Não autorizadas Bem como não foram Transferidos valores Vinculados ao fundo Municipal Do patrimônio histórico E que a quantia Depositada pelo Estado de Minas Geralmente através De repasse Do ICMS cultural Estava sendo desviada Para outra finalidade Pelos réus E aí Né Agora Esse caso Segue em investigação O Ministério Público Argumenta Que as condutas Dos envolvidos Configuram atos Ilícitos E o Ministério Público Afirma Que os dois secretários Municipais Também devem ser Responsabilizados Pois Confessadamente Teriam deliberado Pelo desvio Da verba Em questão E que a responsabilidade Do prefeito Encontra amparo Na teoria Do domínio do fato E na sua posição Hierárquica Em relação Aos outros Dois réus Aí E claro Que o prefeito Agora Junto com os dois secretários Vão Tentar a sua defesa Neste momento Aqui em Poços de Caldas E aí São esses os destaques Aqui na Da nossa região Que você fica super bem informado O que está rolando No sul de Minas E também No interior De São Paulo É isso aí Viu Você que está com a gente Então sempre fica bem informado Também aqui No programa Manhã Show Na 90,3 FM E eu já tenho mais um recado Para você Nós vamos falar agora Da ótica Contato Viu A ótica Contato Com a tradição De 21 anos Está sempre inovando E trazendo para você Promoções Imperdíveis Os melhores produtos E marcas Além daquele Atendimento Especial Agora na compra De uma lente multifocal Você ganha uma armação E tem mais As lentes Mais conhecidas Do mercado Com até 50% De desconto Para mais informações Consulte o regulamento Na loja Ótica Contato Mais alto grau De satisfação De atender bem Pelo menor preço Avenida Francisco Salles 256 Impostos de Caldas Telefone 3721-5043 3721-5043 Dá um pulinho Lá na ótica Contato Que eu tenho certeza Que vai dar negócio Beleza? Gente É o seguinte Viu Daqui a pouquinho Nós estaremos Com a psicopedagoga Márcia Santos Nós vamos falar Deste momento De educação Pós pandemia Ela já estuda Esse momento Com as crianças E até mesmo Essas mudanças No setor Falando Desse perfil Da pandemia Amadurecimento Das crianças Jovens Adolescentes E até dos próprios Professores Essa relação Entre professores E alunos Enfim Bastantes Bastantes temas legais Para vocês Poderem participar Inclusive Responda a nossa enquete O nosso WhatsApp É o 999 79 5825 Você manda Sua mensagem E responde O que você acha Sobre o Volta às Aulas Ou até mesmo Se você tiver Alguma opinião Para compartilhar Com a gente Ah Galo Manda para cá Eu acho que tem que voltar Só tal série Tal idade Tal faixa etária Manda para nós Que todas as opiniões Nós colocaremos aqui também E aí Galo A Leila por exemplo Ela falou Se eu tivesse filhos Na idade do ensino fundamental Não deixaria voltar A escola esse ano Concordo aí Só no final do ano O Kelples O Galo Falou O Palmeiras Só ganhou Porque faz 10 anos Que o Bolívar Não jogava O Arnaldo O Arnaldo Também mandou Bom dia Amanda e Galo Na opinião Só ano que vem Depois que tiver Uma vacina Benedita Também concorda E ela falou Que ela não tem filhos Mas ela tem netos Mas ela não concorda De voltar Só depois da vacina Também Tema aí Sempre É muito Que entra É muito em discussão O que você acha Da Volta às Aulas Você concorda Você não concorda Participa com a gente No 0359-9979-5825 E o Mau Mau Agora vai colocar Uma música Para o Kelples Vamos lá Isso aí Muito bem Galo gostou Nós vamos de intervalo Vamos de música Daqui a pouquinho A gente volta Aqui no Manhã Show E tem muita dica bacana Viu Agora nós vamos falar Da Drogaria Americana Amandinha Drogaria Americana Que tem a Quinta Kids Não é isso? Gente Quinta Kids Muita coisa maravilhosa Para o seu pequeno Aí aproveita Que o preço também Está bom Tem 1.000 Nutri 800 gramas Por R$28,99 Fralda Praia E piscina R$5,49 Vitamone Kids Ah gente Vitamina Aí para os pequenos R$4,89 Também tem Fralda E popó R$34,90 E aquela escova Já com o creme dental Dos Minions Coisa mais fofa R$9,99 Passa já Seu pedido Pelo delivery Tem telefone Tem WhatsApp Viu gente WhatsApp é o 99823 9854 Ou liga lá também Que eles entregam Na sua casa 3714 8363 Quintou E a Quinta Kids Chegou Passa em uma das lojas Que são muitas Né Galo? Com certeza São 4 unidades A drogaria americana Tá na CIS Figueiredo Tá na Avenida João Pinheiro Na José Remigio Preza E também na Avenida Francisco Salles Drogaria americana É a rede de farmácias Do seu jeito Oba! Bom demais hein gente A psicopedagoga Márcia Santos Já está conosco aqui Márcia Bem vinda Obrigado pela presença Viu? Obrigada Bom dia a todos Bom dia E Márcia Falando desse tema Né Da vida Da educação Nesse mundo De pandemia Que nós vivemos E mudou tudo A gente fala que Esse ano de 2020 Pra muita gente Tá sendo Não perdido Mas eu falo Que é reestruturado E o setor da educação É um dos principais Afetados Você como psicopedagoga O que você está estudando Neste momento de pandemia Os impactos da pandemia Na vida aí Tanto dos alunos Dos pais E dos professores Né Sim com certeza A educação Ao longo do tempo Né Na humanidade Ela atingia Ela seria processual E de repente Ela se torna Emergencial O que que acontece Da noite pro dia Os profissionais Eles se sentiram Na necessidade De se reinventar E se reinventaram E não só Os profissionais Mas como também As famílias Aquela educação Então Escolar Né De ir até um local Ela se torna Doméstica E é um grande impacto Na vida de todos Não só dos profissionais Dos pais E principalmente Das crianças Dos adolescentes Em geral Né Show de bola E é muito bacana Porque esse processo De adaptação Né Lá atrás Acho que foi Pior Porque foi realmente Um baque Nunca Ninguém tinha passado Por isso Em todas as áreas E falando da educação Os pais Que precisaram Testar a sua paciência Precisaram testar Essa questão didática Também Porque eles acabaram Sendo professores Ou instrutores Deles ali também Pro ensino Pro estudo Né Com certeza E isso foi Muito impactante Porque Os alunos Eles deixam De ter um perfil E assumem outro No caso Nós Não poderíamos Rotular Esses alunos Agora com Uma possível Volta Não digo Esse ano Para o ano Que vem Talvez Mas Eles poderiam Ser divididos Em dois grupos Aqueles que amadurecem Ou amadureceram E aqueles que não Amadureceram E que amadurecem Como que poderia ser Explicado isso Os que amadureceram Pelo convívio Com adultos A responsabilidade Que foi transferida Para eles Fez com que isso Acontecesse E os que não Amadureceram Talvez pela falta De contato Com habilidade Mesmo Virtual Eles deixam De atingir Um cognitivo Esperado E até mesmo Da família Sim Com certeza Exatamente E isso Vai impactuar Nesse Nesse outro grupo Dessas crianças E adolescentes Que não amadureceram Legal E falando um pouco Sobre justamente Essa questão A gente até comentava No começo do programa Que em São Paulo Haverá até uma reunião No sentido De um possível Volta às aulas Hoje nós temos Órgãos internacionais Unicef Enfim Que tem Feito orientações Em âmbito mundial Para o retorno às aulas O que você acha Sobre esse retorno A gente até comentava Existem várias opiniões A gente tem falado Para nós Algumas pessoas São favoráveis Com certas faixas Etárias O retorno Outras já acreditam Que nenhuma faixa etária Poderia voltar esse ano O que você acha Qual é a sua opinião Com relação A essa segregação De idade Também para o retorno Sim, claro Eu acredito Que para os maiores A volta Seria até Um ponto positivo Mas para as crianças Até os 11 anos De idade Eu acredito Que não seja Viável no momento Tanto é que eles Já se adequaram A essa educação doméstica Que está acontecendo Bem ou mal Está acontecendo Então que ela seja Para o ano próximo Os outros não Os outros Até a questão Do EAD Do ensino à distância Seria interessante Para que eles tomem Essa iniciativa Até para um futuro Uma faculdade à distância Enfim Uma experiência nova Uma experiência nova Para eles Mas para os menores Eu acredito Que para o ano Que vem Seria mais viável Sim E olha A gente fez a pergunta Para as pessoas Se eles querem O que eles acham Do retorno das aulas E muita gente Está falando Que olha Esse ano É praticamente perdido A Ana falou Que concorda com o Galo Ela acha que os mais novos Não tem tanta necessidade De voltar Até porque ela tem Um de sete anos E não mandaria ele Pois em casa Ela tem que ficar em cima Para lavar as mãos E etc Agora os mais velhos Estão sendo muito prejudicados Porque os mais velhos Têm essa condição De saber o que é certo e errado De higienizar Usar máscara Porque os pequenos Não vão conseguir se manter Ali nesse processo todo Com certeza Por isso então A volta para os menores Seria mais viável Para o próximo ano Quem sabe até Com uma possível vacina Então seria bem mais tranquilo E até o que a gente Reforça Dentro da questão Do material Oferecido aos menores Aos mais novos Em geral Isso eu digo Em âmbito Do ensino municipal Estadual E até em escolas particulares Em escolas particulares Os mais novos Até tem mais de um professor Mas em geral Até ali O ensino fundamental Um geralmente É um professor por série Então é difícil fazer Igual a sugestão Que eu estava dando aqui Que é justamente Termos mais classes Então ia ter O quinto ano A, B, C e D Para conseguir dar mais espaço Distanciamento e tudo Para as crianças Mais novas Geralmente é uma Uma professora Por série Então não tem como Você conseguir Dividir esse espaço todo E a dificuldade Para os professores E professoras Para conseguir controlar Em cerca de 30 crianças Um professor só É difícil Você conseguir Gente, não tira a máscara Antes já tinha que evitar Conversas paralelas Agora a questão da máscara A questão de lavar a mão É algo quase impossível De nem for pensar Sim, e o distanciamento E voltando naquele Naquele ponto Que nós comentamos O não amadurecimento Eles vão voltar Alguns Sem o respeito Às regras E o distanciamento O uso da máscara O álcool gel É regra Então para eles Isso vai se tornar Difícil Não para todos Mas para aquele grupo Que eu disse Que não amadureceu E como psicopedagoga Como que a gente fala Do impacto Na vida das pessoas Mas como que Os professores Também Estão sentindo isso Junto com Os alunos As crianças Que já teve Essa readaptação Você acredita que vai ser Uma nova readaptação Também Um retorno Porque vai ser tudo novo A gente tem um mundo Pós pandemia Com certeza A gente chama De readaptação mesmo Esse é o nome Que a gente tem usado E essa readaptação Ela terá que ser feita Com muito cuidado Eu sugiro aos professores Uma avaliação diagnóstica Essa avaliação diagnóstica Uma vez mais comentando Não é para rotular Nós temos que tomar Muito cuidado com isso Mas sim para Identificar os casos Essa avaliação diagnóstica Não só Na questão dos conteúdos Que haviam sido Já ministrados E os que foram Ministrados agora Durante a pandemia Trabalhando com os resultados É claro Mas também Uma avaliação diagnóstica Do emocional Dessas crianças E desses adolescentes Aí cabe a escola Os profissionais Buscarem Um suporte Esse suporte É muito importante Não só para os profissionais Para os alunos E também para as famílias Como oficinas Encontros Programas de integração Entre todos eles E o que a gente pode Pode passar Porque Desde o início Dessa pandemia Vamos colocar lá em março Então passou março Abril, maio, junho, julho, agosto Estamos aí no mês de setembro O que que nesse momento Já que nós estamos falando Da possibilidade De volta às aulas De reuniões Ocorrendo nas capitais brasileiras O que que a gente pode Falar para os pais Orientando eles Para eles começarem A preparar Essas crianças Principalmente os jovens E adolescentes Para a possibilidade De um volta às aulas Que você acha que é Porque assim É um preparo Que de novo vai ser Agora a gente falou Da readaptação Vai ser um baque Mais uma vez Se você começar A trabalhar isso Em casa Talvez vai ser Uma transição Um pouquinho mais leve Não é mesmo? É, com certeza Esse trabalho Deve começar Nas famílias mesmo Em primeiro lugar O distanciamento Que eu acredito Que já vem sendo Trabalhado entre as famílias E tudo mais Outras não É claro Mas eu acredito Que a maioria Já tem conhecimento Sobre esse distanciamento Então ele é fundamental E a higienização Essa parte também Que nós não tínhamos Esse hábito Agora eu acredito Que deverá ser necessário É um novo hábito É E instruir Que essas crianças Esses adolescentes Tomem consciência disso Não é difícil Porque a criança aprende Aprende muito mais rápido Do que nós adultos E esse é o preparo Que eles devem Fazer mesmo Nas famílias Bacana demais Bom, nós temos ainda Muito pra conversar Aqui com a Márcia Ela que é psicopedagoga Então você continue conosco Quero só dar um recado Pra você que está Nos acompanhando Nós avisamos A festa da sertaneja Já começou A Casa Sertaneja Eletro Está prestes a completar 49 anos E como você É o nosso convidado especial Nós preparamos Ofertas imperdíveis Pra você aproveitar Olha lá que bacana Piscina Mor Inflável 2.400 litros Oferta secreta Entre no site CasaSertaneja.com.br Tem também Fone de ouvido Xiaomi AirDots Oferta secreta Lá no site CasaSertanejaEletro.com.br Confira o WhatsApp Delivery a todo vapor 3722-2751 Aqui nós não perdemos negócio O site na tela www.casasertaneja.com.br Bom, nós vamos pro nosso intervalo Daqui a pouco a gente volta Continuando este bate-papo Aqui no Manhã Show Responda a nossa enquete Mande pra nós No 999-79-5825 Manhã Show Band F Os filhos E até mesmo com todas as famílias Essa relação feita entre escola E as crianças As famílias De uma forma geral Mas nós queremos dar um pulinho Lá na Troiane Enrolamentos Hein, Amandinha? Isso aí, gente Porque a Troiane Enrolamentos Está funcionando normalmente É, tomando todas as medidas Preventivas Lembrando que na Troiane Tem peças em geral Aí pro seu automóvel Tem também, né Peças originais Você pode dividir tudo Em até 10 vezes Tem juros no cartão Grandes promoções E se você preferir Ficar em casa Tranquilo Eles entregam pra você O telefone é 3722-1509 Ou 3722-3309 Eles entregam pra você Troiane Enrolamentos Há 45 anos Fornecendo o melhor Para o seu veículo É isso aí, hein, pessoal E, Márcia Pra gente continuar aqui O nosso bate-papo Essa relação Professor-aluno Antes nós já tínhamos Um laço muito importante E tudo Mas agora eu acho Que mais do que nunca Porque deve estar Até bonitinho Em alguns casos As crianças Que tentam falar Diretamente com os professores Até em instituições A gente tem a questão De que você tem que mandar Um vídeo Uma foto Mostrando a atividade Que está pronta Então foram várias ferramentas Aliás, é uma ferramenta utilizada Que é o celular com a internet Mas várias oportunidades Que surgiram a partir dessa ferramenta E essa integração Essa proximidade com o professor Ou com a professora Foi ainda maior nesse momento Com certeza E isso sempre foi importante Essa afetividade Esse laço afetivo Principalmente nos primeiros anos Da educação A criança Ela tem essa necessidade Desse laço afetivo Com o professor Com a professora E com a pandemia Eles tiveram que se reinventar Nessa ocasião também E foi muito gratificante Muito bacana Muito bacana Foram várias as opções Que as professoras mesmo Criaram E colocaram As escolas em geral Elas não perderam uma festa Festa junina Festa da primavera Festa virtual É, festa da primavera Nós vamos ter agora Enfim E as escolas estão se promovendo Para que esse encontro Afetivo aconteça Isso é muito importante Não pode ser quebrado De jeito nenhum E com a volta Com o distanciamento Com certeza Elas estarão se reinventando Muito mais em sala de aula E a gente fala que as crianças Muitos pais têm falado assim Nossa Nunca imaginei ouvir isso do meu filho Que está todo mundo sentindo saudade Da escola É o momento realmente Dos amiguinhos De ter aquele contato social Muito maior que agora O pessoal está dando um valor diferente Você acha que Esse novo cenário Vai ser completamente Superversivo para essas pessoas Tanto para os alunos Como para os professores Com certeza É a readaptação Uma vez mais falando Só que não é mais Aquela adaptação pós-férias Que a gente tinha Agora é uma Uma adaptação diferente Diferenciada Até seria melhor dizer E nessa readaptação Nós vamos ter que reinventar Como se aproximar afetivamente Dessas crianças Desses alunos Não como antigamente Mas de uma forma diferente E se reinventando a todo momento E na sua opinião Qual o tamanho do prejuízo Que a gente pode estimar No sentido desse período Que eles ficaram em casa Porque não tem como A gente falar que Ah não Mas as escolas tiveram De maneira online E tudo Tem um prejuízo Através disso Devido a essa falta Desse contato direto Eu tenho assim Conhecidos Que tem filhos Novos E que não estão acordando Para estudar E tudo E não tem E aí Lógico Essas crianças Já são muito inteligentes Já foi divulgado Que ninguém vai poder repetir De ano Então Ah pra que eu vou estudar Se eu não vou repetir De ano Tem esse pensamento O que você acha Desse prejuízo Para o ensino Em cada um desses anos Sim O prejuízo Dos conteúdos Ele vai acontecer Já está acontecendo Com certeza Alguma coisa Vai ficar em lacuna Por quê? Justamente isso Que você disse Alguns não levantaram Para estudar Alguns não seguiram As atividades Que tinham que ser seguidas Esse prejuízo Vai acontecer sim Não pra todos Mas pra alguns Relativo Relativo Exatamente E como Que eles vão ter que fazer Para resgatar Tudo isso O próprio programa Educacional Vai providenciar isso Com os novos materiais Que vão dividir Ali naqueles materiais O resgate Dos conteúdos Possivelmente perdidos Ou não administrados Vão estar ali Então o professor Ele já sabe disso Então vai ser tranquilo Eu acredito Que a parte afetiva É que vai pesar mais Essa integração social Novamente Que a gente Trabalhava no pós-férias Agora pós-pandemia De vamos dizer Quase um ano De afastamento Então eu acredito Que a readaptação social Vai ter um peso Muito maior Do que o de conteúdos E ainda Só pra fechar Esse tema A questão Conteudista mesmo Mas será que nós Teremos então Vamos colocar Que em 2021 Retornaremos Todas as escolas Tomara E aí Você acha que vai ser Um ano De 2021 Pode ser um ano Bem pesado Em questão teórica No sentido Desta mudança Que nós vamos ter Nos materiais Que talvez terão Que ser feitos Dois anos Suprimidos em um ano O que você acha Sim Não digamos pesado Acho que a palavra Serda não é essa É pesado É muito pesado Muito pesado Mas nós vamos ter Assim Alguma coisa Na alteração Dos horários Em vez de quatro horas Dentro da escola Possivelmente Possivelmente Ainda há uma questão De aumento Dessa carga horária Dos alunos Em escola Justamente Para suprir Essas necessidades De cada um E o resgate De conteúdos Que possivelmente Ficaram em lacuna E também Nesse tempo A gente fala Em casa Claro que para ter Essa conscientização É um pouco Meio difícil Porque o pessoal Fala Ah eu estou em casa Eu quero assistir um filme Quero fazer qualquer outra coisa Assim Mas também Os pais tentarem Introduzir Aí nos filhos Mais conteúdo Porque é claro Que os professores Conseguem passar Aquele conteúdo E ninguém quer ficar Estudando muito Mas assim Outras coisas Mais didáticas Um filme Que vai contribuir Ou alguma outra coisa Os pais também Ter Começar a inserir Coisas interessantes Na vida dos filhos Você acha que faz A diferença também? Com certeza O próprio brincar Faz a diferença Então nós deparamos Com crianças Que não brincavam E que hoje Passaram a brincar Eles eram tão Sobrecarregados Com atividades Inglês Balé Judô Enfim E hoje Eles não tiveram mais Essas atividades Esse excesso de atividades Então eles voltaram A brincar Eles voltaram A conviver Com seus pais Esse ponto Foi positivo Então eu acredito Que ainda seja importante Essa integração Verdade E sobre Essa avaliação Diagnóstica Que você acha Que vai ser feita No pós-pandemia Como que vai ser aplicado Como que você acredita Que vai ser desenvolvido Também Para os alunos Para os professores Porque é um novo Cenário total Sim Essa avaliação Diagnóstica Ele vai ter O profissional Ele deverá fazer Um resgate Dos conteúdos Antes da pandemia E dos conteúdos Durante a pandemia E ali ele vai ter Um percentual Na classe De quem realmente Conseguiu Alcançar os objetivos E os que não Conseguiram Nós temos também Os problemas de PDI Os alunos De inclusão Esses também Deverão ser avaliados Como todos Na classe Muitos professores Já me procuraram Sobre essa questão Querendo saber Se eles deverão Ser avaliados De uma forma Diferente ou não A questão Da avaliação Diagnóstica Emocional Digamos assim Ela deverá ser feita Por um psicólogo Talvez Um Não assim Com testes Uma coisa muito séria Mas da forma Que eu falei Através de Brincadeiras De programas De aproximação Desses alunos Novamente Pode-se fazer Uma avaliação Diagnóstica Muito Precisa E essa estruturação Da própria escola Das escolas De uma forma geral Também vai ser algo novo Desde uma De uma maçaneta Que a gente pode ressaltar Que não poderá Colocar a mão E tudo Então haverá Uma conscientização Em diversos aspectos Bebedouro Que talvez Deverão trazer Água de casa Então é muito além Do que apenas Voltar às aulas E tudo Acho que vai ter Que ter uma aula Metodológica De conscientização E tudo Com certeza As escolas Deverão Reinventar Um sistema De uma criação De treinamento Como entrar Como se comportar O que trazer O que não trazer O que fazer O que não fazer Dentro da escola Com certeza A primeira semana Ela vai ser Voltada para isso Mas para a parte De regras Que são regras Já existentes E tudo assim Que existem regras Em todas as escolas Que devem ser cumpridas Essas serão novas regras Que também serão Muito importantes Esse fator Conscientização Também Porque nós temos A questão Da saudade Hoje E vai chegar Um momento Não sei A gente fica só Prevendo Tudo hipotético Porque nada voltou Ainda Mas será que Não vai chegar Um momento Também Que na mesma Proporção As crianças Que hoje Estão desesperadas Para voltarem Na hora que elas Voltarem Verem todas As restrições Que haverá Não vai ser Um momento De revolta Também Principalmente Aos nossos Aborrecentes Como nós Carinhosamente Chamamos eles Como é que você Acha esse processo Eu acredito Que não tanto Não Durante uma primeira semana Passando por essas Orientações As crianças vão entender Realmente O que tem que ser feito E é o que eu disse Criança aprende Muito mais rápido Com muito mais facilidade Do que nós adultos Com certeza E olha só Muitas mensagens Chegando por aqui Nós fizemos a enquete Para vocês Nossos ouvintes No 0359 9979 5825 O que vocês acham Da volta às aulas Acho que deve voltar Que não deve E aí a gente recebeu Um áudio da Josiane Vamos ouvir Bom dia Mandinha Bom dia Galo Tudo bem com vocês Amores Josiane por aqui Mais uma vez Bom quanto à enquete de hoje Gente eu tenho um filho De 15 anos Embora eu não tenha O cara de mãe Eu tenho um menino De 15 anos Que já me dá um trabalho Para estudar Danado Agora pensa com essa pandemia Essas mudanças aí Ter que estudar Pelo celular Gente Só eu sei O que eu estou passando Nesses últimos dias Agora por quê Mandava atividade Para o celular Nada dele fazer Porque aí entra na internet Vai ver outras coisas Aquilo outro Acabei pedindo Para fazer as atividades Impressas Só que assim Eu sou contra a volta E sou contra Esse ano Está valendo Esse ano letivo Está valendo Porque muitas crianças Também Não teve oportunidade Talvez De fazer Pelo celular Ou a mãe Precisa trabalhar Assim como eu preciso Não posso estar sempre Em cima Vendo o que está acontecendo Eu acho que tinha Que ser anulado E sou contra Assim a volta Não tem que voltar Tem que fazer Tudo novamente A hora que acabar Tudo isso aí E bom É apenas a minha opinião Beijo para vocês Meus amores É isso aí Beijo E muita gente Ainda no comentário dela Muita gente tem sido Favorável nesse sentido Ao invés de não haver Ah não vai poder repetir ninguém Na verdade repetir o ano Eles estacionarem ali Nesta Na série que estiver No ano que estiver O que você acha A respeito disso também Márcia? Então Foi o que eu disse No próximo ano Haverá um resgate Desses conteúdos Com certeza Um aumento Da carga horária E se não ocorrer isso Talvez um possível ano A mais Do que se era Programado É vai ter que medir Ainda mais para Medir ali o nível Que está todos os alunos Dentro de uma classe Para depois desenvolver O conteúdo O cancelamento real Eu sou contra Sou contra Porque os professores Se desgastaram Se reinventaram As famílias também Os alunos também Então não vejo A necessidade Em a possibilidade De um cancelamento Eu acredito mais Na reposição No resgate Desses conteúdos Desses alunos E dá para ser Dá para acontecer E falando desse material E a densa A gente ir para mais Um intervalinho Eu acho que Acho não Tenho certeza É um caminho sem volta Agora para todos os âmbitos Tanto no âmbito Igual eu disse Para escolas municipais Estaduais Escolas particulares Tudo isso Nós agora teremos Os materiais presenciais E muitos desses Serão materiais online Que os alunos Deverão fazer E tudo Então A gente tem que tentar Pegar algo positivo De tudo Então essa pandemia Nós trouxemos Um legado Do aspecto tecnológico Do aspecto do ensino À distância Que demoraria Talvez 10, 20 anos Para acontecer Não é mesmo? Sim, com certeza Era o processual Que se tornou emergencial Então a educação No processo lento Que ela vinha Com certeza Lento, natural Não estou discordando Ele passa a ser emergencial Quer dizer Ela se reinventou Ela mudou Da noite para o dia Mas positivamente As habilidades tecnológicas Entraram na educação Da noite para o dia É E uma coisa que muita gente Tem falado Lógico Ninguém ficou feliz Com a pandemia Mas ainda bem Que a pandemia Aconteceu em 2020 Onde nós temos internet Onde crianças Quando eu falo crianças Tem bebês De 3 anos Que já sabem mexer No celular Melhor que adultos Então isso aí Tudo foram Agentes facilitadores Dessa pandemia No aspecto EAD No aspecto à distância Com certeza Com certeza É isso aí Gente Nós vamos Dar mais um recado Para você Nós vamos dar mais um recado Para você Da BRZ Empreendimentos Escuta essa pessoal Venha ser prêmio Com a BRZ Impostos de Caldas Olha que oportunidade Em breve lançamento A 3 minutos do shopping A 6 minutos do centro Tem suíte Condomínio fechado Torres com elevador E lazer completo Entregue Mobiliado Equipado E decorado Quer mais? E TBI Registro grátis E entrada Em 36 vezes Para as primeiras 140 unidades E são só 3 minutos do shopping E 6 minutos do centro da cidade É a sua chance De morar perto De tudo que você precisa Aproveite que a BRZ Abre até os domingos E venha conhecer O seu futuro apartamento Ligue 3014-0223 Ou acesse BRZempreendimentos.com E visite o decorado Na rua Cis Figueiredo 1495 No centro Atendimento com horário marcado Seguindo todas as medidas De prevenção Ao coronavírus Minha casa Minha vida Premium Impostos de caudas Só a BRZ tem Bom Nós vamos faturar Mais um intervalinho Rápido Para você Daqui a pouco A gente volta Para fechar Bate papo Muito bacana Com a psicopedagoga Marcia Santos Não sai daí não Fique conosco Manhã show Band FM A sua rádio Do seu jeito Do seu jeitinho Programa amanhã show Está de volta Finzinho de programa Jamais ainda Dá tempo De você participar Conosco No 999795825 E claro Dá tempo De você aproveitar Os nossos recados Você ganha um apagador Apenas 32,90 Toda festa Tem seu favorito E claro Que o da Artipel É você Duas megalojas Assis 674 Rio de Janeiro 121 Você também pode Assessar o site Artipel.com.br Ou seguir lá no Instagram Arroba Artipel Papelaria Show de bola Para você Dar um pulinho Lá na Artipel Conheça o site O site ficou bacana Demais Para você Aproveitar Ainda mais você Que é fanático Em produtos De papelaria Dá para você Aproveitar Bacana A gente ama E hoje Batendo aquele papo Com a Márcia Santos Ela que é psicopedagoga E estamos falando Desse mundo da educação Na pandemia No pós-pandemia E aí Márcia Chegou uma outra Pergunta aqui Perguntando Querendo saber Sobre o futuro Da pedagogia A Márcia Ela falou Que está curso Tanto pedagogia E às vezes Ela fica insegura Que ela queria saber A opinião Sobre essa profissão Do futuro E você que já veio A gente pode fazer Sabendo Você que já veio Da educação Estão muito Os desafios Claro que é muito Gratificante Que a gente fala Também que A profissão De professor Deveria ser Mais valorizada Que a gente sabe Como não é valorizado Como deveria O que você acha Desse futuro Da pedagogia O professor Vai ser mais valorizado Daqui para frente Então Eu acredito Muito Na pedagogia Do futuro Com certeza Em termos De valorização De reinventos E a tecnologia Que agora Vai fazer parte Da nossa história Com certeza Então Tudo Tudo de bom Continue Vai seguir em frente E a gente fala Sobre isso também Na valorização Dos professores Agora da própria família Que está tendo ali O contato De ter que fazer Os exercícios As atividades Com os filhos Que falavam assim Nossa Não sabia que era tão difícil Assim Dessa valorização Dos profissionais Sim Foi aí que tudo mesmo Começou E foi mostrado O professor Realmente Faz parte Faz falta Na vida De qualquer educando É interessante isso E mais do que nunca Nesse momento De pandemia Acho que houve Uma valorização Muito grande Dos professores Justamente porque Hoje O professor Ele está sem hora No seguinte aspecto Muitas vezes Pais Que chegam em casa À noite Do serviço Eles mandam Atividade Para os professores Ou mandam Dúvidas Aos professores As próprias crianças Podem mandar Em horários Inadequados É necessário Essa conscientização Também Mas por outro lado Essa valorização Acima de tudo Dos professores Em todos os tipos De Para lecionar E tudo mais Sim Com certeza Eu sugiro aos professores Fica aqui uma dica Que criem Sua própria disciplina De trabalho Um trabalho doméstico Agora Essa educação doméstica Mas que eles Criam a sua disciplina Uma vez o professor Ele disciplinando Seus próprios pais Seus próprios alunos Ele vai ter também Uma Com certeza Uma melhor qualidade Uma melhor qualidade De vida Porque se ele for atender Sem uma disciplina De tempo Realmente ele vai Cair na Na Controversa Claro Interessante E Márcia Agora a gente Fala desse futuro Muita gente Falando Do ano Ser perdido Do ano Não ser perdido Você falou Que acredita Nessa valorização Que a gente Precisa ter De todo Esse ano E aí O que você Avalia Que a gente Aprendeu Nesse ano De 2020 Durante a educação As famílias Os alunos De ter Essa valorização Mesmo Tanto do conteúdo Que é passado De que depende De você mesmo Saber Estudar E valorizar Aquilo ali A autonomia Foi desenvolvida A autonomia A responsabilidade De cada um E não só Na área da educação Mas eu acredito Que nas áreas Em geral E no mundo inteiro E eu sempre digo Que aquilo que não mata Só vai Fortalecer E esse momento Que nós todos Estamos vivendo Com certeza Vai agregar Para um futuro melhor Da humanidade em geral E acho que acima de tudo A palavra de ordem É otimismo Daqui para frente Também, não é mesmo? Só otimismo Nada de estar esperando É isso aí, gente Márcia, muito obrigado Pela presença Um prazer recebê-la Imagina, eu que agradeço Muito legal a gente Falar sobre esse tema E também essa orientação direta Com professores Famílias E com as próprias crianças Jovens e adolescentes Que em breve Estarão de volta Também às escolas Não temos data Bala de aula Não já vão falar Que vai voltar As aulas em posto Não temos nada oficial A gente está só falando Conversando Sobre o tema Beleza? E ô Márcia Passa suas redes sociais Também Olha só Tem uma mensagem Aqui pra você Que a gente acabou De receber da Ritinha Ela falou Bom dia Siga o Instagram Da Márcia Admiro muito O trabalho dela Inclusive Ela já fez atendimento A minha filha Foi super positivo Parabéns A equipe da Band Por essa abordagem É tão importante Esse tema Para o nosso país E para os professores Obrigada Você também gera Algum conteúdo Nas redes sociais Né Márcia? Sim, sim De vez em quando Eu posto lá Alguma coisa Né Tem alguma live E quem quiser Pode me seguir Pelo Psicopédio Márcia E o meu e-mail É um e-mail empresarial É o CASE Ponto gestão Arroba gmail Ponto com Beleza Arrasou Fechado então Gente Pra você que está em casa Muito obrigado Pela audiência Quero até convidá-los Ao programa de hoje Também O Em Debate Viu no plantão da tarde A partir do meio de e-mail Nós vamos falar Sobre esse tema A questão da possibilidade Do volta às aulas Para crianças Até a pesquisa Que foi feita Em Poços de Caldas Recentemente Então Participe conosco Nossos debatedores Professores Camilo Oliveira E também William Loure Estarão conosco Estarei mediando O debate também Beleza É isso aí galera Gente Muito obrigado Tamo junto sempre Tchau Uma ótima desafio E até amanhã Até amanhã Tchau Márcia Tchau Manhã show Apoio cultural Bom pastor Tranquilidade e segurança Para você e sua família Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti